Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre inspiração. Sobre criatividade, que é um assunto que eu gosto muito de falar aqui. Porque existe uma crença entre pessoas que gostam de filmes, séries e pessoas que trabalham com produção audiovisual, de que a criação, especificamente a inspiração, ela precisa ser um negócio puro, imaculado. Você vai ter uma inspiração e você vai ter uma ideia fantástica. As grandes ideias, elas são criadas. São pessoas que são criativas e criam isso e tal. E a verdade é que praticamente todas as criações audiovisuais, textuais, sei lá o que, foais... Elas partem de uma base pré-existente ou de uma referência. Se você for ver algum ilustrador na hora que ele vai fazer um concept art, um desenho, alguma coisa assim, provavelmente ele vai deixar ali pertinho umas referências, esse tipo de coisa. Mas eu estou ampliando esse conceito, assim. As criações, filmes que a gente gosta de ver, muitos desses filmes partem de bases pré-existentes. Inclusive alguns se baseiam numa história ou num universo já criado para criar em cima disso. O Man of Steel foi um pouco assim, né? Que foi aquele novo filme de super-homem que mudou um pouco as coisas do que era no quadrinho ou do que era no cinema até então. Falei disso recentemente naquele episódio do The Last of Us, que ele ampliou a história que não tinha no jogo. Eu, e eu acho que muita gente, não vê problema nisso quando dá certo. O filme é muito bom, a série é muito boa. Mas tem gente que põe em dúvida o valor artístico disso. Do tipo, ah, não, daí você não criou, daí você adaptou. E eu queria fazer esse vídeo para desmistificar um pouco isso, assim. Que a criação e a inspiração não é uma coisa que vem do nada. É um trabalho de você pegar coisas que existem e ressignificar elas. Nada se cria, um negócio é copiar. E eu falo isso porque até se você pegar pessoas, artistas que são, cara, são muito inovadores. Se você for ver a história desses artistas inovadores, eles também seguiam uma regrinha e eles foram evoluindo a partir disso, sei lá. Pega o Black Sabbath. Ah, cara, o Black Sabbath inventou o heavy metal. Sim, mas se você pegar especialmente o primeiro álbum do Black Sabbath, é muito parecido com as bandas que eles escutavam na época. Tem coisa de rock and roll, blues. E eles foram misturando outras referências até eles conseguirem criar um negócio novo. E aí, a partir dessa criação, eles conseguiram desenvolver isso. E a minha intenção é justamente chegar no ponto mais polêmico, que é falar de produções que foram refeitas ou em cima de uma base existente ou simplesmente um remake que são muito melhores que os originais. Muito melhores. É disso que eu quero falar hoje. Chama a vinheta aqui. Antes de eu falar necessariamente das produções, filmes, séries, jogos e entrar de vez na parte polêmica desse vídeo aqui, deixa eu explicar o conceito dessa ideia toda. Se você parar pra pensar, a criatividade, ela meio que é essa capacidade da gente conseguir misturar estímulos diferentes, referências diferentes. Eu acho que isso tá um pouco intrínseco com a natureza humana. Da gente não necessariamente criar alguma coisa absolutamente nova. A gente sempre se baseia em alguma coisa. Por isso que o ser humano tem muito medo do desconhecido. A gente vê alguma figura esquisita. A gente tenta associar, cara, isso aqui parece o quê? Você começa a relacionar todos os animais que você já viu, ou todos os objetos que você já viu pra tentar entender o que é aquilo. Então eu acho que o nosso método de identificação e, consequentemente, o nosso método de criação parte desse conceito de você misturar referências em geral. Dito isso, eu não vejo problema nenhum você, como um produtor audiovisual, um designer, começar a fazer uma produção baseada em outra coisa pré-existente. Por exemplo, um template, uma foto, um vídeo. E aí, pra quem não é do ramo, mas será que usam isso daí bastante ou não usam? O tempo inteiro. A gente que faz design volta e meia, a gente pega já alguma coisa pré-pronta e a gente faz ali em cima disso. Às vezes utilizando a própria peça, no caso, sei lá, uma foto. É muito comum, por exemplo, nos thumbnails aqui do YouTube, a gente tem uma pose e a gente pega uma foto de um cara fazendo já a pose que a gente quer, só troca a cabeça ou, sei lá, dá uma adaptada. Ou, no caso, uma criação, um desenho, um design. Por exemplo, os logos que eu costumo fazer aqui no canal. Quase sempre eu parto por algum outro logo, alguns outros logos que eu tô vendo pela internet, eu vou buscando. Por exemplo, esse símbolo aí, Nonsense, que era do quadro Nonsense. Eu peguei um ou dois logos vintage desse e eu fui meio que montando o meu próprio, sabe? Alguma coisa eu me baseei bastante, outra eu já fui mudando. Ah, não, bota um pato aqui, bota não sei o que lá. Ao ponto que virou um logo meu, que pode ser seu também se você comprar nossas camisetas que estão à venda. Não tô falando isso aqui por causa do Jabá não, tá? Eu realmente quero falar desse logo. Mas se você quiser... Escorrega logo essa grana! Tem esse logo, logo Gaveta, tem outras estampas maravilhosas que nós estamos começando, tem link pra você comprar aqui no YouTube, enfim. Escorrega, depressinha! Mas os outros logos, por exemplo, o logo Gaveta, é um que eu também me baseei numa arte vintage e eu fui me distanciando. Conforme eu fui desenhando, ele já foi se distanciando do original. Mas eu tinha esse lance antigamente que eu não, não, eu não posso me basear numa coisa pré-existente, que senão eu não tô criando. Eu acho que eu tava perdendo o fio da meada aí. É bom você ser, por exemplo, um excelente designer, porque caso você pegue alguma coisa, alguma arte, e você precise fazer alguma alteração, você sabe fazer. Você acaba não dependendo inteiramente de um banco de imagens, banco de vídeo. Mas a gente usa isso daí bastante na nossa criação? Constantemente! Teve um tempo atrás, a gente tava fazendo aqui, não sei se era uma piada ou alguma coisa aqui do canal, e eu pensava botar um HUD. Cara, a gente já foi, sei lá, Adobe Stock. Já procuramos já um modelo ou de vídeo, tem asset 3D, tem uma porção de coisa ali que você pega. E aí a gente fez a composição com aquele negócio pré-pronto, a gente só mudou uma coisinha ou outra, mudar uma cor e tal, realinha. Entende como num todo a piada funcionou, e não necessariamente você ficar, ah, esse daqui saiu de não sei de onde e tal. Claro, assim, quando a arte é muito repetida, essa arte você já viu ela em outros locais, sei lá. É aquele lance, quanto mais variado é o banco de imagens que a pessoa tá pegando, menor a chance dessa arte ser muito replicada por aí. Por isso que fica uma recomendação de Adobe Stock aqui. Mas se você for ver hoje em dia, até no programa que eu fiz aqui sobre edição sonora, já faz parte do estilo você pegar coisas prontas e fazer transformações a partir delas. Como as pessoas fazem músicas em cima de coisas que já existem, ou alteram músicas que já existem. Inclusive, eu contei essa história num programa de inteligência artificial. Quando eu trabalhava num estúdio de design, e eu vi uma pessoa trazendo brushes, prontos, assets, imagens, e ele ia fazendo layout a partir daquilo e ele não está sendo puro como designer. No final das contas, você faz a composição, você mistura tantas coisas que acaba sendo uma criação única. E aí vale fazer uma distinção aqui. Eu motivo as pessoas a exercitarem a sua criação, pegando coisas pré-existentes e podendo fazer uma coisa nova. Eu não estou motivando plágio. Plágio é você copiar e só mudar um pouquinho. Mas você partir de uma base e você ir alterando ela até você transformar ela em sua, eu acho válido. Foi o que aconteceu nos últimos dois jogos de God of War. God of War é um jogo que já estava conhecido, famoso, por ser a história de um deus grego, o Kratos, e ser uma série, assim, bem violenta, e ele está querendo vingança e tal, não sei o que lá, e ele vai destruindo todo o Olimpo. E o que a galera fez recentemente no estúdio Santa Mônica foi pegar aquela base do Kratos e jogar ele para a mitologia nórdica. E não só isso. Não é só, ah, agora o Kratos vai se vingar de todo mundo na mitologia nórdica. Se bem que, no final das contas, ele fez exatamente isso. Mas é diferente, eles mudaram muito a pegada do Kratos. Você pode dizer, inclusive, que virou um Last of Us dos deuses. Que ficou uma história muito mais pessoal, né? Agora tem um filho. O jogo tem uma história muito mais dramática do que todos os outros jogos da série. É meio que uma ressignificação de uma estrutura que já existia. Fizeram a mesma coisa no Logan, também. O filme Logan, ele é uma ressignificação do que era o Wolverine antes, né? Que aparecia com o uniforme. Ele fazia assim... E o Logan é uma pegada muito diferente. Assim como o God of War ali, os dois estão na mesma pegada. Coringa, o último Joker. Pizza! Também é uma ressignificação. Também é uma estrutura pré-existente que as pessoas pegaram... Vamos trabalhar acima disso. Obrigado! Claro, sempre tem aquela galerinha que fica presa. Não, não, não. Tem que ser fiel e igual, não sei o que lá. Essas três produções que eu citei são as minhas top favoritas ressignificadas da cultura pop. Não, minto. Minto. Eu vou ter que adicionar uma. Qual aí? Eu vou falando, eu vou lembrando. Watchmen. Tcharam! Eu tenho medo de falar aqui da spoiler, mas em um episódio lá na frente, acho que é o episódio 6, ele é tudo preto e branco. É um flashback. Esse episódio, ele dá uma ressignificada tão inesperada com alguns personagens. Que assim, essa série pra mim ela foi o melhor do... Que ano que saiu? 2020? 2021? É. Foi essa... Watchmen e Chernobyl, cara, foram as melhores. Então assim, entende como é que você consegue usar o termo GENIAL numa criação que foi feita em cima de uma estrutura. Watchmen é uma série de quadrinhos. Muitos consideram os melhores quadrinhos de todos os tempos. Então assim, essa é a minha intenção hoje. Assim, é quebrar esse lance de alguma coisa pra ser genial. Ah, é uma criação que veio do zero, tá? Que é uma semente e nasceu a ideia. Assim, oh, eureka! Sabe assim? Não é assim que o mundo funciona. Inclusive, existe todo um mercado de produções prévias. Eu tava falando aqui do Adobe Stock, né? Que é um banco de imagens, vídeos, assets. Tem muita gente que trabalha especificamente pra criar essas coisas, esses recursos. Inclusive de caço que eu quero dar aqui. Eu sei que tem muita gente de produção audiovisual que me assiste aqui. Vocês sabiam que tem uma carreira toda pra vocês produzirem conteúdo, por exemplo, pro Adobe Stock? Não. Assim, a galera que trabalha pesado pra ter uma renda extra. Vendendo fotos, vídeos, sei lá, modelos, 3D, alguma coisa assim. Justamente pro Adobe Stock. E aí conforme o público compra as coisas que você produz, você ganha 33% em cima do valor que a pessoa pagou. Se for vídeo, é 35%. E assim, não pensa pequeno não. Ah, vou ganhar o quê? 33% do negócio que eu fiz? Cara, isso daí vai continuar vendendo. Vendendo. É uma renda passiva. Tu jogou o negócio ali, é dinheirinho que vem entrando. Dá pra você trabalhar e tirar uma boa renda disso através da Adobe Stock. Você vai estar dentro de uma plataforma que é distribuída no mundo inteiro. A gente aqui na Gaveta Filmes usa direto. Porque às vezes eu preciso fazer um videozinho simples. Sei lá, eu tô dentro de um avião. E aí eu preciso fazer um fundo aqui. Porque eu quero fazer o pedido de like desse vídeo aqui dentro de um avião. Eu acho que vai ficar legal. Eu vou, sei lá, por exemplo, na Adobe Stock. Eu procuro vídeos que sirvam pra ilustrar esse meu voo. Enquanto eu tô pedindo pra você rapidamente dar um like nesse vídeo. Não esquece de assistir no celular, desktop, na televisão. Só deixa aquele likezinho, vai ajudar muita gente. E aí se você quiser voar mais alto, você se inscreve no canal. E aí os nossos vídeos vão estar sempre ali na tua home do YouTube. Vai ser uma maravilha. Melhor ainda se você entrar no nosso clube de membros. Aí você vira um membro do canal. Várias coisas que você pode ganhar dependendo do nível que você escolher. Vem voar com a gente. Entendeu? Esse daqui é um tipo de exemplo. Mas voltando. É uma coisa que eu também tô falando pras pessoas que produzem. Que é um recurso que a gente usa bastante. E também pra desmistificar quem não é do ramo. Ah, será que é comum a galera comprar foto em banco de imagem? Vídeo? É mega comum. Enfim, você que ficou interessado em produzir alguma coisa pra Adobe Stock. Tem um link aqui no post. Você tá interessado em comprar esses recursos? Esses assets? Também tem link aqui no post. Mas a brincadeira vai ficando legal quando você parte de uma coisa pré existente. E você vai desenvolvendo um estilo próprio. Eu faço isso muito desde muitos anos aqui no YouTube. Quando eu tava começando a editar pro Jovem Nerd. Eu ainda não tinha muito costume de botar muito texto na tela. Que é uma coisa muito comum do YouTube. E eu vi a galera fazendo. E eu comecei a copiar pra aprender. Eu comecei a botar um texto só na tela. E aí eu comecei a desenvolver o meu estilo. Falei, ah cara, a galera tá usando essa fonte aqui. Eu lembro que a galera botava umas fontes muito coloridas, nada a ver. Eu falei, ah, não precisa ser feia essa. É o quê? Botei uma fontezinha branquinha. E aí eu comecei a brincar com o ritmo que essas palavras iam aparecendo na tela. Olha, caraca, você viu o percurso da bala? Não. E se eu começar a animar essas letras. De repente em vez dela só aparecendo. De repente vem só um textinho. Aparece rápido. Depois ele sai como se fosse uma pessoa saindo inadequada. E aí começa a ter uma personalidade. A criação que as pessoas falam. Gaveta, você começou a criar esse estilo que ficou muito legal. Eu não criei. Eu fiz baseado. Na verdade eu criei. Mas eu não criei. Você tá entendendo assim? Eu peguei de uma referência que já existia. E eu fiz o meu estilo em cima disso. Assim como várias outras coisas que a gente faz na edição aqui desse canal. E eu vejo esse tipo de coisa sendo traduzida em larga escala quando a gente vai ver alguns filmes. Matrix é uma coxa de retalhos de várias outras criações pré-existentes. Ghost in the Shell. Tem muito de Ghost in the Shell. A alegoria da Caverna do Platão. Matrix se inspirou muito em Neuromancer também. É um pecado você falar que não, não é uma criação própria Matrix. É um plágio, é uma coisa assim. Cara, é próprio. Mas bebe muito das fontes. Esse pra mim é o filme top número 1 de melhores criações inspiradas em outras obras. Que você consegue identificar de maneira muito clara, né? Assim, porque se você for levar em consideração, praticamente todos os filmes são baseados em alguns outros filmes. Um filme de guerra. Teve vários outros filmes de guerra e eles vão evoluindo. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Até você. Estou voando. Outro filme que eu queria falar aqui, que ele é inspirado em outras produções do gênero, mas ele acabou sendo uma coisa própria, uma coisa única, que é corpo fechado. Eu vou dar um spoiler desse filme de 2000. Esse filme tem 23 anos de idade. Cara, eu tô velho demais. Vai morrer. Vou dar um spoiler aqui, qualquer coisa você pula. É porque eu acho que vale. Se você não viu o filme, eu acho que vale você segurar essa informação. Você descobre no final que o filme, ele é uma história de super-herói. O Bruce Willis é um super-herói. E esse filme é uma história de origem de super-herói. Não parece um filme de super-herói. E eu acho que isso que é a ressignificada tão legal. Quando você vai ver, o filme ele tem várias coisas do gênero. De como ele representa o vilão, que é o Mr. Glass. Depois no final você descobre que ele é o vilão. Das feições, roupa, do jeito como ele é apresentado. A história de origem, como é, ele vai descobrindo os poderes e tal. Tá tudo ali. Ele só ressignificou. Ele colocou numa roupagem de um filme de drama. Um filme meio diferente, sabe assim. Tanto que você não o identifica de cara. É genial, cara. O Shyamalan é impressionante. O cara, ele faz um filme muito bosta. Um filme muito maravilhoso. Eu tenho que fazer um programa sobre ele. Ainda vou fazer. Mas pra fechar, eu queria só falar de filmes que fizeram adaptações diretas. Ou seja, são remakes. E eu considero remakes maravilhosos. Vou começar falando logo de The Last of Us. Porque tá no hype, tá no auge. Nem acabou a temporada. E eu já, cara, eu já afirmo com certeza. Pra mim foi um dos melhores remakes que eu vi. O melhor remake de jogo, sem dúvida. Sem dúvida. O jogo The Last of Us é fantástico. Um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. E eu acho impressionante como a série estão adaptando as partes certas. É bom que esse jogo eu já joguei há muito tempo. Eu não lembro muito do jogo, assim. Eu lembro de algumas partes, sabe? Então eu tô tendo algumas surpresas com a série também. Eu acho que o principal é... Eles conseguiram manter muito o clima do jogo. É um clima de medo, mas é um clima meio fraternal. Porque você tá vendo os dois se unirem ali. Dois excelentes atores. A Bela Ramsey e o Pedro Pasqual. Eles entregam muito, assim. Eles tão passando o tomzinho certo. E a série é muito parecida com o jogo. Muito, assim. Volta e meia você tá vendo na internet. Comparações de cenas. O pessoal bota em cima e embaixo, assim. Você vai vendo os dois. É muito parecido. E já tá ocupando esse lugar de destaque pra mim. Um outro remake pra mim que foi muito melhor do que o original. Foi o Duna. Recente Duna. Que o original era do David Lynch, né? David Lynch só faz loucuraça. O David Lynch é um clássico da ficção científica. Mas pra mim, assim. Nem se compara. Esse novo, cara. Esse novo... Pra mim é um filmão que só não foi melhor. Porque aquele final foi muito descontinuado pra mim. Eu fiquei incomodado com aquele... Onde escolheram pra terminar. Mas até onde foi, maravilhoso. Maravilhoso. E o último que eu queria citar aqui. Scarface. Você sabia que aquele filme, Scarface? Do Al Patino. Ele é uma regravação. Tem um filme preto e branco, Scarface. Que é bem mais tosco. O Scarface é um filmaço, tá? Eu acho um filmaço. É toda... Toda história do origem ao fim de um rei do crime. É muito irado esse filme. Muito bem feito. É do Brian De Palma esse filme, não é? Brian De Palma é um cara que eu tinha que dar mais crédito, cara. O cara fez os Intocáveis, que é outro filme que eu amo. O cara fez vários filmes que eu amo. Esse, pra mim, é um remake daquele, assim... Ele tá muito distante do original pra cima, sabe? É muito, muito melhor. Mas eu sei que esse tipo de assunto, ele é polêmico. Você vai falar, gaveta? Como é que tu fala um vídeo sobre remakes e coisas assim? E tu não cita o... Eu tenho certeza que vocês vão falar isso nos comentários aqui embaixo. Tenho certeza. Dependendo da lista, se vocês colocarem os filmes, produções, desenhos... Sei lá, alguma coisa que sejam muito superiores... Eu posso fazer um vídeo a mais sobre isso. Teve o Pinóquio, por exemplo, né? Do Guilherme Doutor agora. Pra mim, tem que ganhar o Oscar de melhor animação. Mesmo que um gato de bota concorrendo. A gente tá achando que o Red da Pixar vai ganhar. Pinóquio. Pinóquio. Mas eu sei que tem muitos outros. Vocês vão falar muitos outros aí. Se de repente a gente faz um vídeo a mais, eu faço um vídeo mais focado nisso. Necessariamente nos remakes. Só não vale falar esse remake aí da Disney. Ah, Fizela Bela e a Fera. De Rei Leão. Dá pra você pegar um desenho animado e ressignificar ele. De repente mudando o estilo de arte. Assim como fez Aranha Verso. E Gato de Bota 2 também. Mas esse assunto que a gente tem falado aqui nesse vídeo. Tem muita conexão com o vídeo sobre edição sonora. Que eu fiquei falando daqueles sons que as pessoas pegam conversa e faz música em cima. Criações novas. Esse vídeo tá bem caprichado. Tão caprichado quanto o beijo que eu vou mandar na sua nádega direita. Mua! Mua! Mua!